Aleluia! 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 Tem uma bíblia... E talvez ela tenha bíblia ouve 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 eu. Essa é agora aqui. E nem é o que você ainda não tá? Não. A segunda, que é a tia-ninha, su, su, no a tia. Não, não. A tia-ninha, é a tia-ninha, o su, no a tia-ninha, é a o su, no a tia-ninha, a tia-ninha, o su, no a tia-ninha, né a tia-ninha, A tia-ninha, o su, no a tia-ninha, né a tia-ninha, a tia-ninha, o su, no, a tia-ninha, e ocorre você ainda, Paz Rechts firmes 1. C 2017. Qualqueruki 2, Sim. Sim. A gente se está morando, a gente se lava e o nosso conhecido, a gente se living na vida que a gente se trouver. Tudo o recebo oficial dele? Sim, mas que Deus nos bolgrar pá命 de partidos em casa. Amém. Participo e recebo. Então, se você gostou, se você gostou e se gostou. Então, se você gostou de gostantes do grupo, não consegui ver. Então, se você gostou de gostar. Se gostou de gostar. Mas, se gostou da Nigeria, o grupo, o grupo, o grupo, a gente vai. E aí, se você quiser, se você quiser. Hume home aban, iamakumako el kroão. Hume home no aceto eimakumako el kroão. O dia, Mér? O dia? O dia, quer dizer, o dia, o dia o dia, o dia. Mas fica, Hume home aban, eimakumako el kroão. E não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Enquanto isso, ele queira de ver com edificações, essa é a vida dela. Ele queira de ver com a plenular, ele queira de uma necessidade de fazer isso. Ele queira de ver com isso. Quando ele faz com essa letra. Ele queira de ver no edificação, ele queira de ver com a esposa de cidadãos dele. Ele queira de ver com isso. Mas queira de ver com a providência do que ellerña de ver com ele. E como seukur, é que eles sepsam no O Criador. Então, você vê que ele chears a igreja. Então, eles dizem que a igreja é um exaltamento. Então, eles nos encontram. E ele sepa que ele ia se repor. Então, ele faz um exaltamento. Então, ele dizem que ele queira o coração. Então, ele dizem que ele está na igreja. Ele dizem que ele cria a igreja. Ele dizem que o exaltamento está na igreja. Exalt finalement! Exaltation." Exaltation!" Exaltation... Exaltation! Não, 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 não. Isso é que todos os pecadores você quer dizer que os pecadores não têmikan . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí